Fala moçada, então vou passar aqui um 2-5-1, uma base em Woking Bass, é uma sonoridade bem interessante para fazer acompanhamentos, acompanhamentos com voz ou com outros instrumentos ou até mesmo para você só lá em cima. Então eu vou gravar aqui e mostrar uma situação fazendo o 2-5-1 do Dó Maior, então vamos fazer o 2-5-1 do Dó Maior, então vamos fazer o 2-5-1 do Dó Maior, então vamos fazer o 2-5-1 do 2-5-1 Maior, perdão, 2-5-1 Maior, eu vou ter o Dó Maior, 7 e 9 como 2, o Sol 7 e décima terceira como 5, e o Dó Maior, sétima maior, Dó com sétima maior e nona como 1. E o Woking Bass é aquele baixo que caminha, então a gente faz isso aqui, toca a tônica do Ré menor, depois toca a quinta do Ré menor, então você faz duas vezes, Ré, Lá, Ré, aí você faz a aproximação cromática do Sol, o Sol sustenido, e já manda o acorde. A parte da aguda da guitarra você sempre faz um ponto de tempo. E aí você vem, ó, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Sol, 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 Dó, Ré. E aí você vai brincar, né, bem à vontade. Então você vai se divertir com essa base, né, você pode gravar ela num pedal de loop, como eu faço aqui, né, ou pode pedir pra alguém tocar e você sai solando a escala maior que a gente tem estudado até agora, escala de Dó maior. Beleza? É isso aí.